Últimas vagas abertas para curso técnico do Instituto Federal de Santa Catarina. Os cursos de formação com carga de 40 horas. As inscrições vão ser abertas em fevereiro. Mais informações com a repórter Ana Maicotti. Termina hoje o prazo de inscrição para o curso de pesca oferecido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, Campo de Itajaí. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora pedagógica do IFSC, Sueli de Lima. Sueli, essas vagas foram as que sobraram no primeiro processo seletivo, não é mesmo? Isso, exatamente. Esse processo já aconteceu em novembro do ano passado, com uma prova seletiva, né? E onde os alunos fizeram essa prova e sobraram algumas vagas remanescentes. Por isso que está acontecendo. E essas vagas remanescentes é através de um questionário socioeconômico. Então os alunos vão ter oportunidade, quem não teve oportunidade na época de fazer a inscrição, de poder fazer a inscrição para esse curso de pesca, que aliás é um curso pioneiro no Brasil, né? Hoje tem dois cursos de pesca no Brasil, um aqui em Itajaí, né? Felizmente, e outro em Cabedelo. Bom, e explica pra gente, pra essas pessoas que estão em casa e estiverem interessadas, então, em fazer esse curso de pesca gratuito. Elas podem fazer como? Procurar pra fazer a matrícula aqui no IFSC, pelo site? Como é que funciona? É, pode ser através do site, que é www.ingresso.ifsc.entur.br Ou aqui no nosso campus, das 13h às 19h, vai ter alguém aqui recepcionando, né? As pessoas que não têm acesso à internet, pode ser feito aqui mesmo. E quais são os critérios pra esses alunos ingressarem nesse curso? O aluno tem que ter o ensino médio completo pra fazer o curso. Bom, então encerra hoje o prazo para o curso de pesca do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, encerram também as vagas pra todos os cursos técnicos. Depois, abrem as vagas para os cursos de formação. Qual a carga horária desses cursos e quando abrem as vagas? Esses cursos já estão abertos, são cursos de formação, né? Inicial e continuada, de 40 horas cada curso. Que é fundamento de corrosão e técnica de proteção, leitura e interpretação de desenhos técnicos. Esses dois cursos terminam agora dia 26. Estão abertos no site também. Lembrando, então, que as aulas ocorrem aqui mesmo na Rua Tijucas? Isso, ocorre aqui em cima, né? Nosso prédio improvisado. Nós também estamos alugando aqui, bem na esquina, na frente da matriz, um prédio. Pra poder estar ofertando mais vagas pros nossos munícipes, né? Tá certo, então. Obrigado pelas informações, Sueli. Com imagens de Leandro Lins, Ana Maicotti, para o Jornal do Meio Dia. Obrigado, Ana. Olha, estudar, 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 pra depois o que, Sueli? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não tem outro jeito.